O perdido da selva Todas as vezes que vocês esbarrarem nesses locais aqui O chão vai cair aqui pra trás Por exemplo, não tem como vocês pegarem essa relíquia Nem fazer essas batalhas Então a primeira coisa que vocês vão fazer É chegar nesse ponto aqui Como eu disse, cai aqui o chão nessa parte E agora vocês enfrentem essa batalha aqui Peguem esse baú e também essa relíquia Tinho, peguei a relíquia, peguei o baú Agora vocês vão vir pra essa parte Vai cair o chão mais ali embaixo, mais uma vez Agora o caminho que vocês vão fazer, galera É vir aqui por baixo até chegar nesse ponto Pegando essa relíquia e também esse baú Prontinho, agora é só seguir o caminho aqui por cima Vem até aqui E depois já cliquem no portal que está logo aqui acima Pegando aqui, enfrentem essa batalha Peguem esses itens aqui embaixo E depois sigam pra esse lado aqui Então terminei aqui, galera Eu vou vir pra esse canto aqui Agora eu vou seguir pra esse lado aqui Eu vou fazer essas batalhas E pegar todos aqueles itens que estão aqui por perto Basicamente eu vou fazer esse ataque Pegar esse item, esse ataque E pegar esse item aqui Depois de fazer as batalhas e pegar os itens até aqui Eu vou voltar por esse caminho aqui E agora eu vou seguir esse caminho Vou chegar até aqui Batalhar nessa parte E pegar esses itens aqui Baú e relíquia Depois de fazer a batalha Pegar a relíquia ali E o baú eu posso seguir aqui por cima Só pisar aqui Fazer essa batalha Pegar esse item aqui E já pode pegar o teleporte Tinho, lembrando que as outras batalhas Que ficaram pra trás aqui Não precisa fazer É só a gente pegar aqui agora O baú E partir então Pra última parte Chegando aqui Eu vou fazer essa batalha Pisar aqui Seguir por esse caminho Fazer essa batalha também Pisar nessa parte E pegar esse item Já passei por aqui Fiz a batalha Como eu disse Agora é só pisar nessa parte E também pegar esse item aqui Nesse pedaço galera A gente vai vir aqui Fazer essa batalha Pegar esse item Pegar essa relíquia Não vamos pisar aqui Depois Eu vou fazer essa batalha E pegar esse item E também não vou pisar aqui Prontinho Fiz as batalhas Peguei a relíquia Como eu disse Mais uma vez Vou frisar Não é pra pisar aqui E nem aqui Agora o que eu vou fazer É seguir por esse caminho Fazer essa batalha Pegar esse baú aqui Essa batalha Esse baú E pegar essa relíquia E mais uma vez Não vou pisar aqui em cima também Prontinho Agora já tá praticamente Tudo finalizado O que vocês devem fazer agora É fazer essas duas batalhas aqui Seguirem nessa direção Pegar essa relíquia aqui Fazer essa batalha também E depois É só fazer essa batalha E pegar o item final Prontinho galera Fiz aquelas batalhas Que eu falei pra vocês Essas duas Essa daqui Peguei todos os itens Que tinha aqui embaixo E cheguei aqui No último baú Essa viagem das maravilhas Confesso a vocês Foi bem mais fácil Que a anterior Quanto aí Aos boss Os boss Na viagem da maravilha anterior Foi bem difícil Essa daqui Já foi bem mais fácil Foi bem tranquilinho A gente começa aí Com a força realmente Bem maior Do que o adversário E essa força Só vai aumentando A medida que a gente vai Pegando novas relíquias Como vocês podem ver Terminei tudo aí E é isso galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Como sempre Qualquer crítica, dúvida Ou sugestão Pode deixar aí embaixo Valeu aí Até a próxima E tchau E tchau